E aí gente, você em foco de hoje tem a grande honra de estar aqui na casa delas com a Katia Cândido e Ana Lúcia, convidados digníssimos e claro, esta banda daqui a pouquinho tá aqui ó, bombando pra gente. Hoje você em foco promete, não sai daí hein. É isso aí gente, essa menina linda a quem eu me refiro aqui é ela, é a nossa queridíssima Katia Cândido, ela está aniversariando hoje, tudo bem Katia? Katia, fala pra gente a emoção de receber seus amigos aqui hoje. Cara, show, a emoção que não dá pra explicar né. Começar com os amigos presentes, né, Norinha, Luiz, meus filhos, show de bola. Estou muito feliz, muito, show, show. Chegou todos, que você esperava, tá faltando gente. Ainda falta bastante amigos chegarem, com certeza. Agora fala pra gente, deu muito trabalho pra organizar porque tá muito bonito isso aqui. Fala pra gente, deu muito trabalho? Dá, dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. A minha ginora, Rosiane e Vanessa, show de bola, arrebentaram na decoração. Meus filhos, Luiz, tá tudo show de bola. Dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Agora fala pra gente, deu trabalho, é claro que deu né. Mas quanto tempo pra organizar isso tudo aqui. Porque a gente tá vendo que ficou muito lindo. Sinceramente, uma semana correria. Minha ginora, Rosiane e Vanessa deram o show de bola no decoração. Uma semana, resumindo, pra finalizar tudo. E se Deus quiser, tá um sucesso formado. Olha só gente, Kátia Cândido. Fala pra gente agora. A emoção é grande. E essa banda aí, fala um pouquinho dessa banda pra gente. Cara, essa banda é tudo, né. Havaí.5, Luiz Antunes com a sua banda. Sempre dando show de bola. Só animando a galera. Caramba, muito obrigado. Kátia Cândido, desde já o programa Você em Foco, o canal TV Rio. Juntamente com a TV Metropolitana Rio. Agradeço a você por essas palavras. E te parabeniza por esse grande dia, viu. Parabéns. Obrigada a vocês aí. Fiquem com a vontade. Valeu mesmo, show. Obrigada. É isso aí, gente. E já, já, vamos falar com a outra aniversariante, a Ana Lúcia. Sai daí, hein. Quer saborear uma refeição fresquinha, de qualidade e de tradição incomparável? Estamos preparando o melhor para você. Self Service Denise. Aqui é sem balança, mas o cardápio é variado todos os dias. Peixe, peixe ou molho de camarão, lasanha de frango, bife com fritas, carne assada ou grelhada e muito mais, de acordo com o seu paladar. Fazemos entregas e aceitamos todos os cartões. Self Service Denise, venha saborear ou ligue que levaremos até você. A felicidade, a emoção desse grande dia. Passa para a gente. Está muito feliz, né? É uma homenagem do meu irmão e hoje é meu aniversário de 15 anos. Eu estou debutando hoje. A Cátia já passou para a gente do trabalho que deu, mas ao mesmo tempo, além do trabalho, teve a emoção junto. O que você tem para falar sobre isso? Foi um trabalho que valeu a pena, né? Ver todo mundo aqui, essa união, família, amigos. Não tem preço. Fala para a gente da lista de convidados. Como foi essa divisão? Teve mais convidados seus ou mais convidados da Cátia, Estela? Mais convidados dela. Compreendeu. Mas a gente teve um caminho comum. Eu não, tudo certo. Então, ouve uma lista. Ouve no boca a boca. Ouve uma lista de convidados, então. Ouve no boca a boca. Claro. Mas sempre mais bela. Entendeu? A noite hoje promete. Oi? A noite hoje promete. Com certeza, minha filha. De que a toca é sem esnelo, sem sapato. Vamos dançar. Vamos ser felizes. Essa banda, Havaí 5.0. Ela tem quanto tempo? É do Luiz Antunes. Fala alguma coisa para a gente. É do Luiz Antunes. Já tem algum tempo. E traz as músicas antigas. Entendeu? É maravilhoso. A emoção é grande. Além de estar aqui, assistindo a essa grande banda, ela é irmã do Luiz Antunes, gente. Essa figuraça. Que daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com eles. Quer deixar alguma palavra aqui para os seus convidados? Eu queria agradecer a todos que vieram, agradecer muito ao meu irmão, por esse momento de alegria e a todos que estão aqui, inclusive a vocês. Muito obrigada, parabéns, curta bastante essa noite, porque essa noite, gente, ainda tem muita coisa para rolar, hein? Parabéns, obrigada. É isso aí, gente. E já, já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa, Havaí 5.0, vocês vão ter a honra de ouvir a grande voz do Luiz Antunes. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa, Havaí 5.0, vocês vão ter a honra de ouvir a grande voz do Luiz Antunes. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa, Havaí 5.0, vocês vão ter a honra de ouvir o Luiz Antunes. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa, Havaí 5.0, vocês vão ter a honra de ouvir o Luiz Antunes. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa, Havaí 5.0, vocês vão ter a honra de ouvir o Luiz Antunes. E já, ali no palco, junto com essa banda maravilhosa, Havaí 5.0, vocês vão ter a honra de ouvir o Luiz Antunes. O que vem para a gente sobre essa grande banda aí? É, nós fizemos alguns anos atrás, reunimos com uns amigos, juntamos instrumentos e um pouco de talento. E a gente se organizou, montou esse grupo, que já está na estrada há quase 10 anos, fazendo eventos. É, particularmente num momento desse, de muita alegria para a gente, aniversário da minha querida irmã, da mãe dos meus filhos, a Cátia, a irmã da Lúcia. Eu fico muito feliz porque estão aqui os amigos, a festa está descontraída. Quero agradecer muito aí, essa divulgação através desse canal importante, da TV Rio, para que a gente possa dizer para todo mundo a nossa felicidade. Era exatamente o que eu pensava, de ter com Deus o comando de tudo, de ter essa descontração que você está acompanhando aqui na festa desde cedo. A coisa ainda está aí, não vai acontecer muita coisa, né? E é principalmente para que a gente possa interagir com essa galera. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz que eu dei um resultado até melhor do que eu mesmo podia supor. Você não pensou, eu sabia que ia ficar bom, mas não pensou que fosse ficar tão bom assim, né? É verdade, o povo está muito animado, está muito descontraído, o que é importante. E eu estou muito feliz. Eu acho que isso aí é um presente para mim e o aniversário da Cátia e da minha luta. É verdade, gente, olha só, Luiz Antunes, eu bem conheço a figura aqui, ele realmente está feliz, ele está curtindo, como se ele também fosse o próprio aniversariante, não é isso aí? É verdade, é por aí mesmo. A gente sabe que a felicidade, ela só, ela é completa. Quando tem esse astral maravilhoso, o comando do Senhor Jesus Cristo, né? E com essa turma aqui maravilhosa, fazendo aquilo que a gente gosta, que é confidencialização, entretenimento, alegria e descontração. Antunes, fala para a gente aqui, veio todos que você pensou que viessem? Na verdade, um pelo outro. Ainda está chegando gente. E olha que tem muita gente aqui. Mas o número é mais ou menos esse, está chegando mais gente, está vindo mais gente aí para poder participar. E eu estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. Bom, mas daqui a pouco nós vamos poder ver você ali, né? Dominando esse microfone, ele já está com o microfone na mão, gente. Daqui a pouquinho nós vamos ver essa grande voz aqui, que é Luiz Antunes, gente. Muito obrigada. Luiz, quer deixar alguma coisa aqui? Quero deixar, agradecimento a Deus. Agradecimento aos amigos, agradecimento a você, a sua equipe, por estar aqui fazendo essa excelente cobertura. E a festa vai rolar, começa e termina assim naturalmente, a gente não marca a hora. Assim que é bacana, né gente? Tudo improvisado. O horário tem que ser assim, né? Improvisado. Bem, nós aqui do Canal TV Rio, agradecemos muito a essa oportunidade de estar aqui registrando esse grande evento, que é o aniversário da Catinha, né? E da Ana Lúcia. Então, estamos aqui para agradecer nós do Canal TV Rio e também da TV Metropolitana Rio. Agora, Canal 2 da NET. Muito obrigada, Luiz Antunes. Parabéns por esse grande evento. Que tenham outros aí, tá? E Canal TV Rio, presente para registrar. Muito obrigado, deixo um grande beijo para todos, né? E meu agradecimento a Deus, que ele é maravilhoso. Obrigada. É isso aí, gente. Canal TV Rio só leva coisa boa para você. Agora você vai pegar mais um pouquinho dessa banda aí. Agora, com Luiz Antunes, dominando o microfone. Vamos lá. Ei, ei, é o fim. Honra, cupido, vai longe de mim. Paz, cabrô. Ei, cheia, chapa. Enção. João, Eu quero saciar a minha sede No desejo da paixão que é o senhor Vem familiar nessa malta só porque Existe uma cascada que tem água e está aí O domão tem amar com sede Marra, 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 o que você quiser Quero te pegar no pão, te pôr no sol e te bater Vou te pegar no pão, te pôr no sol e te bater Ei, eu te amar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o meu bebê Deixa eu te amar Deixa eu te amar Mas me conta que eu sou ninguém Uma beleza desse teu olhar Deu ruim no seu sistema hidráulico de ralo ou esgoto? Ligue imediatamente para a desentupidora Guanabara Atuamos com os melhores profissionais para efetuar o serviço de forma eficiente e rápido Fazemos serviços de desentupimento de gordura de coluna, esgotos, águas pluviais, tanques e redes Utilizando máquina eletromecânica e cabos de aço Oferecemos garantia de 30 dias para trabalhos realizados em ralos de boxe, cozinhas, pias e vasos sanitários Dispomos de uma moderna frota de caminhões vacuos sugadores de alta capacidade e pouco ruído Além de veículos aparelhados com todo um arsenal de equipamentos para desobstrução em residências, comércios, indústrias ou sítios Atendemos 24 horas por dia, inclusive nos feriados Se deu problema na sua rede de esgoto, ligue agora mesmo Desentupidora Guanabara, 0 operadora 21, 99914-6940, 99646-9439 Aceitamos todos os cartões de créditos Cadê a Belinha? A loucadinha E vamos fazer aqui Um rock Olha aqui Olha aqui Estadaco, 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 estadaco Estadaco Estadaco, 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 estadaco CANAL Estadaco, estadaco, estadaco Amém. 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 Dores nas costas, nas pernas e em outras partes do corpo e nenhum remédio dá resultado? Faça uma consulta à Clínica Doutor Cachete. A osteopatia, acupuntura ou pilates pode ser a solução para os seus problemas. Ligue agora mesmo e agende uma avaliação com o Doutor Cachete. 0 operadora 21 3245-2216. 3245-2216. Clínica Doutor Cachete. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso não se faz E olha só A nova paixão Já vale demais Me dá E eu E E E Vamos lá, vamos lá. O meu coração já tem um homem novo. O seu caminho está tendo o que quiser. Como assim? O seu coração já tem o que eu te dei. O sonho que te sonhei, o seu amor se faz. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. O seu coração já tem o que eu te dei. Música 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 Você bem sabe, me conheço muito bem Eu sou capaz de viver, muito mais a ver Do que você imagina Eu não desisto assim, eu falo As coisas que eu quero fazer, ainda não Na vida toda, vença, vença o seu Eu não desisto, vença, vença, vença Eu não desisto, vença, vença